Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E no vídeo de hoje, a gente continua o nosso projeto do tocador de audiobooks feito com React.JS, ou com React. Beleza? A gente vai começar exatamente de onde a gente parou na aula passada, e isso tudo logo após a vinheta. Então, bora lá? Então, vamos lá, pessoal! Aqui a gente está exatamente onde a gente parou na aula passada, e a gente parou aqui nesse momento em que eu falei sobre a importância do conceito de um estado, uma variável de estado aqui do React. Eu disse que isso aqui é um conceito importantíssimo, porque essa variável especial aqui, o estado, ela é a variável mais importante aqui do React. Por quê? Porque o React é isso, né? Ele é a capacidade de reagir a mudanças dos valores dessas variáveis aqui em particular, ele está olhando para os valores dessas variáveis, e aí, quando há uma mudança nesses valores, ele modifica a nossa interface automaticamente em todos os lugares em que essas variáveis estão presentes. Beleza? Em todos os lugares em que elas influenciam no resultado, na interface, no que a gente está vendo ali, no que está sendo exibido ali para a gente. Beleza? Então, o React facilita isso para a gente, o processo de criação de interfaces aqui, de sistemas, sites dinâmicos, porque justamente ele entrega essa funcionalidade poderosíssima, uma funcionalidade de variáveis que vão controlar dinamicamente o que está aparecendo ali na sua tela. Beleza? Então, vamos trabalhar um pouco com esse conceito. Na aula passada, a gente usou esse conceito de uma forma muito simples, muito inicial, que é a de, olha só, eu atualizei aqui a nossa página, para a nossa página voltar aqui para o estado dela inicial, e o estado dela, com esse botão aqui, funcionando como um botão de play. Beleza? Porque eu quero, quando eu abrir aqui a minha aplicação, a minha música, na verdade, o meu audiobook, não vai estar tocando. Quando eu clicar aqui, é que ele deve começar a tocar. Então, inicialmente, isso aqui deve funcionar como um botão de play. E aí, quando começar a tocar aqui a faixa, quando começar a tocar aqui o capítulo que a gente está escutando, isso aqui deve virar, então, um botão de pause. Beleza? Olha, virou aqui, né? Está mostrando o iconezinho do botão de pause, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer poder clicar aqui, e aí, então, esse botão virar um botão de play de novo. Beleza? Não só isso, mas a gente quer, de fato, que as funcionalidades de play e pause estejam implementadas. E vamos começar pelo mais simples. Olha só, eu tenho aqui esse estado aqui que está me dizendo se a música, na verdade, se a faixa, gente, eu estou toda hora falando de música, mas é a faixa aqui do nosso livro. Se ela está tocando, sim ou não. Beleza? Então, a gente vai justamente operar nessa faixa aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui as informações do nosso livro. Beleza? Tudo bem, eu tenho aqui as informações do nosso livro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui embaixo criar uma função dentro aqui do nosso componente app. Beleza? Eu vou criar uma função aqui. E aí, olha, é uma função super simples. Tocar faixa. Beleza? Tocar faixa. Isso aqui é uma função, eu estou criando aqui uma arrow function. E o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente pegar aqui, nesse momento, ela vai simplesmente fazer o quê? Se uma faixa for tocada, é porque nesse momento ela está pausada. Então, o que tem que acontecer? Esse estado aqui, que está em falso, tem que ser definido como true. Certo? Aqui. Set. Beleza? Aqui, ó. Definir está tocando. Tá bom? Definir está tocando. A gente vai colocar aqui o valor dele como true. Beleza? Tá bom. Isso aqui é como a gente quer que se comporte aquele botão, caso a música esteja, caso a faixa esteja tocando. Beleza? A gente quer, caso a faixa esteja pausada, a gente quer que ela comece a tocar. Tá bom? Da mesma forma, caso aquela faixa esteja tocando, eu quero que ela pause. Então, eu vou criar uma função análoga, uma função equivalente, porém contrária. Pausar faixa. Olha só o que vai acontecer. Na pausar faixa, o que essa função deve fazer? Ela deve invocar a função aqui de alterar aquela variável de estado, definir está tocando, jogando o valor dela para que valor? O valor para falso. Beleza? Se a música está tocando, essa minha variável de estado aqui, que é uma variável de controle, que está me informando se a música está tocando ou não, aqui, se a música estiver tocando, se a faixa estiver tocando, isso aqui vai estar definido como true. Beleza? Porque true é verdadeiro. E aí, eu boto esse valor para a false, porque eu quero que ela pare de tocar. Tá bom? Então, aqui, eu defini duas funções. Só que, repara, eu consigo associar uma função a um clique de um botão. Basicamente, eu consigo dizer assim, ó, no momento que esse botão for clicado, eu quero que essa função seja executada. Só que eu criei duas funções diferentes. Beleza? E aquilo ali é um botão só. Por mais que o ícone dele se altere, aquilo ali é um botão só. O que eu vou fazer, então? Olha só o que eu vou fazer. Vou criar uma terceira função. Const. Tocar ou pausar. Faixa. Beleza? Essa aqui é uma função que vai, simplesmente, olhar para a condição daquele estado. Ou seja, tá tocando. Aquela variável ali, booleana. Beleza? Aquela variável booleana, que pode ser verdadeiro ou false. Eu quero fazer essa avaliação. Tá tocando. E aí, como é que funciona isso aqui dentro do if? Se esse valor for verdadeiro, ou seja, se tá tocando for true, ele vai executar o que tá aqui dentro. Beleza? Então, se estiver tocando, perfeito. Se estiver tocando, aquele botão deve se comportar como? Como o botão de pausar a faixa. Beleza? Caso contrário. Caso contrário. Else. Eu vou colocar aqui ele como um botão de tocar a faixa, né? Caso contrário. Ou seja, a música não está tocando. Eu quero que ela comece a tocar. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Tocar faixa. Beleza? Então, eu coloquei uma função que agrega aquelas duas funções e vai decidir qual é o comportamento que deve ser executado baseado no valor dessa variável aqui. Beleza? Eu vou pegar essa função e eu vou compartilhar ela aqui pra esse componente, botões controle. Como? Eu vou colocar ele como próprio, né? Eu vou compartilhar essa função como próprio. Ou seja, tocar ou pausar faixa. Vai existir esse atributo aqui e o valor dele vai ser a função, né? Vai ser a função que está sendo passada. E aí, aqui dentro do botão de controle, tá vendo? Esse componente aqui nosso. Eu tenho esse componente aqui. Eu tenho esse elemento aqui. O botão. Que justamente no clique, o que ele faz? Ele pega e executa aquela função. Olha só. Ele pega e executa a função definir. Está tocando. Só que agora eu não quero fazer isso, não. Eu quero fazer o seguinte. Props ponto. Está tocando. Eu quero que ele simplesmente execute essa função. E aí, gente? Aqui eu estou associando uma função ao onClick. Se eu estou associando uma função ao onClick, eu, bom, não vou colocar isso aqui assim. Porque isso aqui não é uma função. Isso aqui é a execução da função. Beleza? Antes, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo isso aqui. O que é isso? Eu, na verdade, estou definindo uma função que chama essa função aqui. Beleza? Só para deixar claro, gente, que aqui, quando você está associando uma função ao clique de um botão, você associa a função e não a chamada dela. Ou seja, não o nome da função com depois o abre e fecha parênteses. Isso aí significa que executa essa função agora, no momento que essa linha for lida. E não é isso que eu quero. Tá bom? Isso aqui é só um lembretezinho, gente. Isso aqui vem lá do JavaScript. Beleza? Então, aqui, ó. Props ponto. Está tocando. Essa minha função. Na verdade, desculpa, gente. Não é está tocando. O nome aqui que eu coloquei é tocar ou pausar faixa. Tá bom? Está aqui. Só um segundo. Tocar ou pausar faixa. Essa aqui é a função que deve ser associada ao onClick. Beleza? Então, agora, eu até vou vir aqui no app.jsx. Eu aqui tinha compartilhado essa função aqui. O definir está tocando. Que é justamente a função que controla aquele estado. Eu tinha compartilhado ela como prop. Eu não quero que ela seja compartilhada como prop. Porque eu já estou compartilhando uma função que usa ela. E usa ela exatamente como eu preciso que ela seja usada. Uma função que vai usar essa definir está tocando para alterar para verdadeiro quando tiver que alterar. Ou para alterar para falso quando tiver que alterar. Beleza? Então, agora, eu tenho esse meu estado sendo controlado corretamente. Olha só. Ele aqui, eu consigo, então, alternar para verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. E repara. Tudo que a minha função está fazendo é alternando o valor daquele estado. Mas aqui, a minha interface, a minha tela, já está respondendo a isso corretamente. Por quê? Porque eu disse que o ícone que deveria ser exibido nesse botão, olha só. O ícone que deveria ser exibido nesse botão, ele seria o botão de pause ou o botão de play, dependendo de qual era a condição dessa variável de estado. Então, você viu aqui o poder dela. A variável de estado mudou, na mesma hora, aquele botão ali que está usando essa informação é atualizado. Beleza? Então, aqui, a gente já tem uma estrutura totalmente reativa aqui, tá? Bom, a gente vai seguir aqui com esse processo. Só que agora, pô, beleza, bonitinho, bacana, mas eu te prometi um tocador de audiobook. E aqui, eu te entreguei um botão de play e pause que alterna o ícone dele. Eu acho que eu estou te entregando menos, por enquanto, e eu não quero isso. Então, vamos fazer o seguinte? Agora, a gente vai fazer o tocador de fato. E aí, para a gente fazer o tocador de fato, o que a gente vai começar? Tá, aqui, ó, eu vou criar um componente aqui chamado de, ó, no src, na pasta src, eu vou clicar no botão direito, com o botão direito no src. Vou escolher aqui new file ou novo arquivo, se o seu estiver em português. E vai aparecer aqui, sabe, um novo arquivo aqui para mim, no qual eu vou escrever o nome gerenciador de faixa, beleza? .jsx. Então, eu criei um componente que vai ser o responsável por fazer o gerenciamento da faixa que eu quero tocar. Tá bom? Combinado? Então, vamos aqui, ó, gerenciador de faixa. Estou criando aqui uma função que vai me entregar esse componente, beleza? E aí, depois, eu vou colocar aqui embaixo gerenciador de faixa. Isso aqui, até então, é simplesmente um arquivo que tem uma função de JavaScript normal e depois uma instrução aqui para compartilhar essa função de JavaScript com outros arquivos que queiram utilizar essa função aqui. Ou seja, a partir do app.jsx eu poderia usar essa função aqui que está nesse arquivo, beleza? É isso que a gente fez por enquanto. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar uma tag aqui dentro do HTML. Então, eu vou botar aqui, ó, return. Uma tag do HTML que é muito especial. É a tag de áudio, beleza? É a tag de áudio. O que é a tag de áudio? Ora, a tag de áudio, ela é justamente a tag que a gente está buscando. Por quê? Porque ela é uma tag que gerencia faixas de áudio, que permite a gente colocar faixas de áudio no nosso site. E aí, a gente vai, então, colocar essas faixas de áudio e colocar o JavaScript para controlar ela. Então, é assim que a gente vai trazer a funcionalidade de escutar uma faixa de áudio, seja uma música, seja um capítulo de um livro que a gente está escutando aqui dentro da nossa aplicação, beleza? Então, eu botei aqui a tag de áudio. Tag de áudio é essa que tem alguns atributos importantes, dentre eles o SRC, beleza? SRC. SRC é esse que vai determinar qual é a faixa que essa tag deve gerenciar. Similar ao quê? Similar a, se você lembrar bem, aqui no app.jsx eu tenho esse componente capa. E no componente capa, eu tenho aqui uma tag de imagem que gerencia qual é a imagem que deve ser exibida através de uma tag de um atributo SRC, beleza? É equivalente. Aqui, da mesma forma, eu tenho que gerenciar uma faixa que vai ser tocada, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Olha só, a gente vai pegar aqui faixas e a gente vai colocar aqui dentro do nosso projeto para que elas possam, então, ser tocadas. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro da pasta Assets, a gente vai clicar aqui com o botão direito, beleza? Vai criar uma nova pasta, New Folder, tá vendo? E a gente vai colocar aqui Capítulos, beleza? Criei uma pasta Capítulos. E aqui dentro dessa pasta, eu vou jogar aqui os arquivos das faixas aqui do meu audiobook, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Bom, você pode simplesmente arrastar e aí você baixa aqui os arquivos que eu disponibilizei. Eles estão aqui na descrição aqui desse vídeo. Basta você baixar esses arquivos. Dentre eles, você vai ter aqui as faixas, tá bom? E aí, você joga aqui dentro da pasta Capítulos. Beleza? Combinado? Tá. Com isso aqui feito, agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Agora, eu vou fazer um arquivo aqui adicional, beleza? Vou fazer aqui um arquivo adicional, que ele vai ser o seguinte. Livro.js, beleza? Livro.js. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Export Default Livro, que é igual ao seguinte. O livro, ele vai ser a coletânea aqui das pastas que a gente tem. E o que eu vou fazer? Por que eu estou fazendo isso? Olha aqui. Eu vou importar a faixa. Faixa 1.01.mp3. Beleza? Tá aqui. Se você dá uma olhada, olha só o app.jsx aqui. No app.jsx, aqui, você tá vendo aqui, capa, bras, cubas e mg. Eu fiz o import igualzinho, beleza? Eu vou importar o conteúdo desse arquivo estático, beleza? Aqui, eu vou importar, no caso, o conteúdo dessa faixa. E eu vou já preparar ela aqui dentro desse arquivo. Eu vou fazer a mesma coisa com a faixa 2. Então, o que eu fiz, gente? Essencialmente, eu vou fazer aqui um array. Esse livro aqui é um array que vai conter as faixas do meu livro, beleza? Faixa 1, faixa 2, tá? Eu disponibilizei os dois primeiros capítulos aqui do livro. Só para não ficar pesado aqui o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês na descrição. Mas isso aqui é um arquivo que você consegue... Esse audiobook, você consegue jogar no Google e você consegue baixar ele na internet. Porque Brás Cubas está em domínio público. E aí, isso aqui é um trabalho da LibriVox. Você consegue achar aqui facilmente e você consegue baixar, tá bom? Então, ó, você vai ter aqui a faixa funcionando. Só que o lance não é usar o player que aqui o Visual Studio Code montou para a gente. O lance é fazer o nosso próprio player. Então, o que a gente vai fazer aqui também? A gente vai... Olha só. Aqui no app.jsx, a gente pode importar aqui o livro também, beleza? Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou importar aqui livro, tá? Então, eu importei aquele array que eu estou trazendo daquele arquivo lá que a gente criou. Então, aqui a pasta capítulos, tem os capítulos aqui, as faixas, o índice mp3 das faixas. E tem o livro aqui, beleza? Que é esse arquivo JavaScript que eu te entreguei, que eu fiz aqui com você. Que ele vai se encarregar simplesmente de organizar as faixas dentro de um array. O que vai significar que agora a gente pode, por exemplo... Se você quiser, você pode jogar aqui dentro desse objeto, né? Já que esse objeto contém todas as informações do livro aqui, a gente pode botar aqui também. Livro, dois pontos. Ou, sei lá, ou capítulos, beleza? Capítulos, dois pontos. E aí, você bota aqui o conteúdo da variável livro, beleza? Por quê? Porque isso aqui vai ser um array com todos os capítulos, com as faixas de todos os capítulos. Tá bom? Com isso aqui agora feito, eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma segunda variável de estado. Tá? Eu quero criar uma segunda variável de estado. E aí, a gente vai se preocupar com manipular essa variável de estado mais lá pra frente. Mas aí, eu já vou de antemão criar ela. E ela vai ser aqui, ó. Faixa atual. Definir faixa atual. Beleza? Esse é o par variável de estado e função que altera a variável de estado que eu vou receber do useState aqui que eu tô criando agora, beleza? Eu batizei eles dessa forma. E o valor inicial desse estado vai ser o quê? Zero. Por quê? Porque eu não criei um array que vai abrigar aqui as faixas do meu livro. Então, eu quero manipular aqui qual é a faixa que tá sendo tocada a partir do número que tá aqui nessa variável de estado. Só que lembrando, um array aqui no JavaScript, ele começa a ser contado a partir da posição zero. Então, se eu quero acessar a faixa 1, isso significa que é a posição zero do array. Aí, a faixa 2 é a segunda posição do array, que é a posição 1. Beleza? Então, eu botei aqui, começando da posição zero. Tá bom? Então, com isso aqui feito, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, eu quero colocar aqui no meu gerenciador de faixas que ele vai receber uma faixa, tá bom? Ele vai receber uma faixa e ele vai se encarregar de botar essa faixa aqui pra tocar. Beleza? Então, olha só. SRC. E eu vou dizer que esse SRC, que é o caminho ali pra faixa, eu vou colocar aqui, ó, faixa. Beleza? Daniel, o que é isso aqui que você fez? Por que você não colocou props ponto alguma coisa? Aqui, ó, que nem você fez aqui no botões controle. Vamos lá. Então, isso aqui é o mesmo processo, só que agora eu fiz aqui intencionalmente de uma forma diferente pra você ver aqui uma solução mais elegante. Eu poderia botar aqui props e aí aqui dentro eu botaria aqui o seguinte, props ponto faixa. O que que significa isso? Vamos pensar mais uma vez. Significa que esse componente aqui recebe informações ali na chamada dele, essas informações ali são os atributos ali, eles fazem parte desse objeto props. E aí, se eu quiser acessar um atributo em particular, eu boto aqui props ponto o nome do atributo. Beleza? Isso aqui é o que a gente tá fazendo até agora. Só que, quando eu faço isso aqui, eu tô fazendo a mesma coisa, só que eu tô dizendo o seguinte, Ah, isso aqui tem o comportamento de um objeto, isso aqui é um objeto, o que eu vou receber aqui nessa função é um objeto, e aí desse objeto eu tô interessado nos seguintes campos. Aí eu boto aqui os campos faixa, eu dou aqui o nome dos campos do objeto que eu tô interessado. Só que quando eu dou o nome, eles já ficam preparados pra eu utilizar já por a partir desse nome, sem precisar botar props, que é o nome do objeto, props ponto, e aí o nome do campo. Aqui eu já tô falando desse objeto, pensa aqui os campos que me são interessantes. Beleza? Os dois funcionam, mas isso aqui me evita a necessidade de ficar escrevendo props ponto faixa, props ponto isso, props ponto aquilo. Beleza? Tá, com isso aqui feito, olha só, eu tenho aqui uma faixa, a faixa vai ser recebida, e ela vai ser passada pra essa tag áudio aqui. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui esse componente que eu criei, o gerenciador de faixa, então eu vou colocar aqui, ó, gerenciador de faixa. Vou colocar aqui, ele vai ser um componente que fecha em si mesmo, beleza? Eu venho aqui em cima, eu garanto aqui então que ele tá sendo corretamente importado, então aqui, importe, gerenciador de faixa, beleza? Importou aqui certinho, tudo certo, maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, no gerenciador de faixa, e eu vou dizer que a faixa que ele vai receber vai ser o objeto aqui, tá vendo? O objeto informações livro, objeto informações livro, tá aqui, informações livro, ponto, capítulos, beleza? Então é aquele campo capítulos que tem acesso ao array. Qual é a casa do array que eu quero passar? É a casa correspondente ao número da faixa atual. Então eu vou botar aqui, ó, faixa atual, que é essa variável de estado que a gente criou, zero aqui, que tá com o valor zero aqui, beleza? Então, com isso aqui feito, olha só o que acontece, a gente tem isso aqui, aí no gerenciador de faixa, a gente tem a faixa que vai ser passada aqui pra dentro, beleza? Então, mais uma vez, deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, olha só, no livro, aqui a gente tá importando, jogando pro array, então essa é a posição zero do array, essa aqui é a posição um, e aí, eu tô dizendo o seguinte, o app.jsx vai passar essas faixas aqui pra dentro, poderia botar aqui zero, beleza? Mas aí eu estaria sempre passando a primeira faixa do livro. Não, eu quero que, já deixar isso aqui preparado, para ser lá na frente, ou mudar o valor dessa variável de estado aqui, ah, ela vai passar a ser um, significa que eu quero ir pra segunda posição do array. Ele vai pegar a segunda faixa do array. Combinado? Tá, com isso aqui feito, isso aqui, ainda não é o suficiente, por quê? Tô clicando aqui pra tocar, e ele não tá tocando. Por que isso? Porque essa tag de áudio aqui, do HTML, ela funciona da seguinte forma, quando a gente quer operar, quando a gente quer mandar o áudio tocar, a gente manda por meio de uma chamada, pra própria tag, a gente faz uma referência à própria tag. E como é que a gente faz essa referência aqui no React? Então, a gente vai fazer uma coisa interessante, eu vou trazer um recurso do React, chamado useRef, beleza? UseRef. UseRef é ótimo quando eu quero criar uma referência, de fato, é exatamente isso, eu quero criar uma referência aqui, a uma variável, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, e aqui no início, toda vez aqui no início, tá gente? Aqui, logo depois do useState, eu vou criar aqui, referência, na verdade, eu não vou nem chamar de referência, porque senão fica muito redundante, né? Tag de áudio, beleza? Tag de áudio, ou você pode botar, sei lá, se você achar que não fica tão redundante assim, você pode botar, ref de tag de áudio, referência de tag de áudio, beleza? Botar aqui, tag de áudio, é igual a, useRef, beleza? UseRef, então esse recurso aqui do useRef, vai me permitir criar essa variável, que tá ali preparada, pra ser adequada ali, pra ser colocada como, uma referência a uma tag, por quê? Porque a partir disso, no momento que eu fizer, fechar esse caminho, eu vou conseguir, pilotar essa tag, por meio dessa variável, beleza? Tá, ó, você vai ver que eu botei um no aqui, por quê? porque eu comecei colocando essa, colocando nessa tag, assim, é uma referência a nada, por enquanto, tá bom? Quando é que eu vou, de fato, colocar, associar ela à tag de áudio? É simples, ela tá aqui no app.jsx, eu quero botar ela na tag de áudio, que tá dentro do componente, gerenciador de faixa, então vamos fazer o seguinte, aqui, ó, referência, e aí eu vou passar a variável, a variável ali, era tag áudio, beleza? Tá aqui, eu criei uma outra prop, aqui nesse componente, gerenciador de faixa, só pra passar essa tag, essa referência aqui, a tag, tá? Essa variável aqui, que vai ter a referência, a tag, aí eu vou vir aqui dentro, eu disse que ele tem duas props aqui, e que esse componente tem duas props, a segunda referência, então eu vou pegar aqui, essa segunda, a tal da referência, e eu vou usar aqui, beleza? E, como é que eu uso ela? Como é que eu uso ela? Lembrando, isso aqui é uma variável, tá? Isso aqui é uma, isso aqui é a variável lá que eu criei, beleza? Que chegou aqui como prop. Eu vou botar aqui, ó, ref, beleza? Ref, e aí aqui dentro do React, a gente pode fazer isso, a gente pode pegar aqui um componente, e botar um ref, tá bom? Quando a gente bota esse atributo aqui, num elemento aqui do HTML, aqui dentro do React, o que que a gente faz? A gente pega, e joga aqui, bom, e aí dá pra ele aqui, coloca aqui esse atributo igual, a uma variável, o que que a gente tá fazendo? A gente tá jogando, então, uma referência dessa, uma referência dessa tag, a essa variável. Por quê? Porque aí agora, essa variável, ela tá olhando pra essa tag. Isso é ótimo, beleza? Isso vai fazer todo sentido aqui pra você, agora, quando você entender que, bom, eu fiz todo o caminho aqui, pra quê? Pra que, essa variável aqui, tag de áudio, que é a tal da referência que eu passei, ou seja, ela que tá sendo conectada ali a tag, isso significa que agora, essa variável aqui, vai me permitir pilotar essa tag. E quando ela me permitir pilotar essa tag, olha só o que eu vou fazer. Tocar faixa? Tá bom. Tocar faixa aqui, essa minha função, ela vai ter acesso a essa variável aqui, tag de áudio, não vai? Então, vou botar aqui, tag de áudio, ponto, play. Opa. Ponto play. Beleza? Salvei aqui. E olha só o que que vai acontecer. Atualizei aqui a minha página, e, gente, desculpa, eu cometi um erro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, com certeza é porque eu quebrei, tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, é isso aqui. Gente, olha só isso. Desculpa, eu cometi esse erro aqui. Aqui eu tava no automático lá do export default aqui do outro, mas não, aqui eu tô criando a variável, e eu tô exportando ela depois normalmente. Se você quiser fazer um export default, você tem que fazer o seguinte, criei aqui o array, e aqui embaixo o export default livro. Beleza? Então, gente, com isso aqui feito, olha só, só mais uma coisa, tá, só mais uma coisa importante, e que eu, e que eu passei batido aqui, mas eu acabei de perceber. Tag de áudio, beleza, é a nossa referência. Quando a gente cria essa variável, que vai funcionar como uma referência, a partir desse recurso aqui, useRef, beleza, quando a gente cria, e a gente faz essa conexão, a, o elemento, o elemento, a tag que a gente tá pilotando com a variável, ele fica dentro de um campo current, beleza? Beleza? Então, essa variável aqui, tag audio, na verdade, ela é um objeto, e no campo current, eu tenho uma referência ao elemento, beleza? Eu tenho uma referência ao elemento ali, no caso, a minha tag de áudio. E aí, aqui, objeto, aqui que tem a referência, a referência aqui, o elemento, tá dentro do campo current, que é atual, ou seja, a referência atual, beleza? A referência atual aqui, que tá guardada dentro dessa variável, current, é a da tag de áudio. E aí, então, se é da tag de áudio, eu vou pilotar a tag de áudio, então, tag de áudio, dá play aí, na faixa. E aí, agora eu incorporei, então, a funcionalidade. E fazendo isso, quando eu clicar em play, ele começa, de fato, a tocar. Isso aqui é irado, isso aqui é um momento maravilhoso. Eu tive aqui que atualizar a página, porque a gente ainda não fez a função de pause. Isso aqui é ser um momento maravilhoso. Esse é um momento de, eureka, consegui, olha só, tá funcionando, que maravilha. Chama a mãe, chama o pai, chama o irmão. Agora você pode mostrar, de fato, você fez a parada, e não é só um botãozinho que fica alternando o ícone dele. Beleza? Mas, você viu que isso aqui, bom, incorporou aqui a função de play, mas não a função de pause. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a função de pause, ela continua sendo o equivalente, o espelho da função de play. Então, se a gente quer botar a função de pause, a função de pause, basta a gente pegar aqui, tag audio, a nossa variável que tem a referência, lembrando que a referência fica dentro de um campo current, beleza? Isso é uma característica de referências que a gente queria com o useRef, tá bom? Combo current, beleza? Ponto, pause. Ou seja, agora eu dei aqui a função pausar faixa, também essa responsabilidade de executar essa instrução aqui, que é a de pilotar a tag de áudio e mandar ela, pausa a faixa aí, a faixa que você está pilotando, tá bom? E aí, com isso, eu tenho um play e eu tenho um pause também. Tá vendo? Você agora conseguiu fazer um player de audiobook que, de fato, já está tocando a música. Isso aqui, na verdade, é um marco importante aqui do nosso progresso. Putz, isso aqui é um momento maravilhoso. A gente fez a funcionalidade de play, a funcionalidade de pause e a gente já incorporou elas aqui ao nosso elemento. Isso aqui é realmente um grande progresso aqui pra gente. Beleza? Pra encerrar, eu vou só fazer mais uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que, tá vendo aqui o seletor de capítulo atual? Bom, a gente botou aqui um 1, mas esse 1 está marretado. Eu não preciso mais do marretado. Por quê? Porque eu tenho aquela agora, aquela minha variável de estado, olha só, a minha variável de estado aqui, o faixa atual, que tem justamente o número da faixa. Beleza? Só que, com um detalhe, né? Faixa atual, se eu botar isso aqui, vai aparecer aqui pra mim, capítulo 0. Opa! Não é capítulo 0. O 0, a gente começa a contagem com o 0 porque ela vai facilitar a pilotagem daquele array ali que tem as faixas em MP3. Mas, na hora de exibir isso aqui pro usuário, a gente vai fazer a contagem a partir do 1, porque é como nós humanos lidamos com isso aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o capítulo atual que esse componente aqui está recebendo é o conteúdo dessa variável de estado mais 1. Beleza? E isso aqui vai me garantir aquele mesmo 1 aparecendo, mas é o 1 dinâmico agora, de forma que quando esse capítulo não for mais o 1, quando aqui tiver trocado pro segundo capítulo, pro terceiro, pro capítulo que for, isso seja devidamente representado no texto que está sendo exibido ali. Beleza? Gente, é isso por essa aula. E aí faz o seguinte pra mim, se você gostou, deixa o seu like. Aproveita, se inscreve no canal pra você não perder esses próximos vídeos, vídeos aqui desse projeto, e dos vários outros projetos que a gente faz aqui e das várias aulas, dos vários conteúdos, de tudo de bacana que a gente traz aqui no canal da hashtag Programação. Beleza? Aproveita e comenta aí pra mim, você já conhecia aqui essa funcionalidade, a tag de áudio aqui do HTML? E aqui eu aponto mais uma vez, gente, isso aqui é um recurso do HTML, pra você lembrar aqui, pra você ser apontado aqui, o como o HTML em si já é uma coisa bem poderosa, as capacidades do navegador são muito poderosas, tá vendo? Isso aqui é um negócio bem legal, a tag de áudio aqui é uma tag do HTML que a gente tá usando o JavaScript só pra comandar ela, dizer quando é que deve pausar, quando é que deve executar, beleza? Isso aí é só pra saber se é novidade pra você ou se você já viu isso antes. Beleza? É isso, e eu vejo você na próxima aula. Então até lá. Tchau.